Oi gente, voltei! Hoje eu voltei aqui com uma grande novidade pra vocês, mas antes de falar sobre essa novidade eu quero dar um feliz dia das mães pra todas as mamães que estão aqui sempre me assistindo e sempre me acompanhando Um grande beijo no coração de todas vocês grandes mamães que estão sempre aqui comigo E é lógico, claro, que eu vim também parabenizar minha mamãezinha que está longe de mim, que eu estou com muita, 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 muita saudade Mãe, um grande beijo no teu coração, eu estou com muita saudade, um abraço enorme, bem apertado, bem quentinho assim, bem gostosinho Sabe? Aquele abraço gostosinho assim, que só eu e tu sabemos dar assim Então, mãe, eu queria te agradecer também por tudo que tu me ensinou que fez eu ser quem eu sou hoje, tá bom mãe? Um grande beijo pra ti, eu não vou ficar falando muito, senão eu vou começar a chorar, que não é dia de chorar, tá bom? Então mãe, beijo pra ti, feliz dia das mães e que tu tenha um dia maravilhoso E todas vocês mamães também, porque dia das mães também não é só hoje, né? Todos os dias é dia das mães, todos os dias a gente tem que falar Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo muito, mãe, 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 mãe é mãe, entendeu? Mãe a gente tem que valorizar muito, porque mãe é uma só, né gente? Então, mãe, eu te amo muito, muito obrigada por tudo, mãezinha linda do meu coração, eu te amo muito E eu não canso de falar isso Mas enfim, vamos lá, que hoje eu tenho uma novidade também pra contar pra vocês, tá bom? A novidade do vídeo de hoje é que o canal está com uma nova parceria com a Loja Japão na sua casa Então sabe aqueles produtos que às vezes eu mostro aqui, vocês têm muito interesse em conhecer? Nessa loja vai ter muitas coisinhas que vocês vão poder conhecer, comprar e conhecer aí no Brasil Pois é, essa loja entrega pro Brasil, é muito legal, né? Então eu resolvi fazer essa parceria que também ajuda vocês E não é só isso, pra abrir com chave de ouro essa parceria Eu e a Carolina da Loja Japão na sua casa vamos fazer um sorteio pra vocês mamães Ou os papais que quiserem presentear as suas esposas Ou os filhinhos que querem presentear as suas mamães também Todo mundo pode participar, tá bom? Pra participar são só quatro regrinhas muito fáceis A primeira regrinha que eu peço pra vocês é Comentem aqui abaixo no vídeo, aqui mesmo nesse vídeo, comentem Amo ser mãe, quero ganhar, amo meus filhos Qualquer coisa que vocês quiserem, comentem aqui abaixo na descrição desse vídeo A segunda regrinha, então, é ser inscrito aqui no canal A terceira regrinha é seguir a Carolina Harumi, aqui embaixo Vou deixar pra vocês aqui escrito, lá no Instagram E a quarta e última regrinha é compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais Então essas são as únicas regras pra participar do sorteio A chance pra participar do sorteio é até o dia 15 Dia 15 eu já vou encerrar o sorteio E no dia 15 mesmo eu vou fazer o sorteio e já vou postar pra vocês aqui E no dia 16, se eu conseguir entrar em contato com a ganhadora ou o ganhador Eu já envio o prêmio Então eu vou mostrar agora pra vocês os prêmios que nós separamos pra vocês aqui Que também tem na lojinha da Carolina, lá no Japão, na sua casa Então eu vou mostrar pra vocês Ela mandou duas bolsinhas fofinhas aqui Olha só que coisa mais linda Esse aqui é do Little Twin Stars E esse aqui é da Hello Kitty Eu vou mostrar primeiro essa daqui Então temos três máscaras muito boas aqui Tem também esse kitzinho de cuidados com a pele Esse daqui é o óleo de limpeza Esse daqui é a espuma de limpeza E esse daqui é o gel de umidade, tá bom? Que é pra ajudar a hidratar a pele, né? A umidade da pele, assim É... Dá umidade na pele, enfim Esse kitzinho aqui, tá? Aqui tá escrito Quick Skin Care Set É tipo um... É um kit rápido de cuidado com a pele, né? Então esse daqui Tem também uma coisa muito legal Que as meninas estão usando muito Que é essa máscara de carvão aqui Olha só É muito boa Eu adoro essa máscara Também tem Aqui dois... É... Dois não Um shampoo E um condicionador da Tsubaki É um mini, né? Também pequenininho Pra vocês experimentarem Porque é muito bom esse shampoo, viu? É maravilhoso Eu adoro Então esse aqui foi o kitzinho dessa bolsinha Vou colocar aqui atrás E agora um kitzinho da Hello Kitty Veio pra vocês fazerem com os filhinhos de vocês Ou fazer com as mamães de vocês Essas duas forminhas de fazer chocolate Olha que coisa fofa Esse aqui é pra fazer com palitinho E esse daqui é pra fazer... É... Não é nosso, pequenininho Mas tipo bombonzinho, né? Aqui atrás explica como fazer E eu vou deixar as instruções Todos certinhos De todos os produtos Pra quem ganhar A próxima coisinha É este caderninho Olha que fofinho O caderninho é um albinho Na verdade de fotos Ou de adesivos, né? No caso aqui vocês podem colar adesivos Ou foto Dá pra imprimir a foto Naqueles papéis de adesivo E colar aqui dentro Miniaturas ou... Né? Miniaturas de foto Esse daqui no caso Aqui no Japão a gente usa muito Pra colar aquelas fotos do Purikura, né? Que é aquela máquina Que tira fotos lindas, maravilhosas E todas coloridas e enfeitadas Que a gente pode enfeitar muito Então a gente usa muito Esse albinho aqui pra colar E também tem Essa moedeira aqui, né? Ou porta alguma coisa É pequenininha Então por isso que eu acho Que é porta-moedas mesmo, né? Muito bonitinho da Minnie E também tem Este potinho aqui Que é pra guardar o fone de ouvido Vem o lacinho da Hello Kitty aqui dentro, ó E daí enrola o fone E daí tu guarda aqui dentro do potinho Pra ficar guardadinho bonitinho Eu preciso de um desses Vou comprar pra mim também Então esse foi o outro kitzinho Na bolsinha, ó Deixar aqui também E também E também veio Esta cartelinha de adesivos Pra colar no espelho Ou no Na janela No vidro da janela Olha que coisa mais linda Das princesas Eu amei Achei lindo esse daqui E também veio Muitos docinhos Para os filhinhos Olha só Que lindo Até os filhinhos vão ganhar Presentinhos Temos essas tripinhas Aqui de docinhos Olha só Veio quatro aqui Esse daqui se chama Caramel Cor Ele me lembra muito Pipoquinha doce do Brasil Esse daqui é tipo um É um É como é que fazia assim pra vocês É um snackzinho Um biscoitinho assim De milho Com sabor de caramelo É muito gostoso Esse daqui é do desenho Do Ampaman Que a Lana adora Um desenho que é do Japão Não sei se no Brasil faz Mas creio que não, né Do Ampaman Muito bonitinho Eu já falei sobre Ampaman também Várias vezes aqui nos vídeos Esse Essa outra tripinha aqui São Marshmallows De morango Recheado com sabor De morango O nome desse desenho aqui É Tibi Marucotchan É coisa mais fofa Esse desenho aqui Que passa na TV do Japão E é bem antigo também Mas é muito amor Esse desenho Olha que fofinho Esse menino Então Esse daqui deve ser Uma delícia também Tem também Esse docinho aqui Que é pra fazer Que ensina a fazer Mas vou deixar As instruções de tudo Pra quem ganhar Esse docinho aqui Ele é um É um palitinho assim Tipo um Um pirulitinho Com essas balinhas Pedacinho de balinhas Aqui, ó É docinho Também Esses palitinhos Da Hello Kitty De morango Que é tipo Um poke, né Olha só Que coisa mais linda E também Essas balinhas aqui De soda Soda Gazeificada Mas ela tem Ela é tipo Parece que ela tem Gás na balinha Sabe É muito legal Essa balinha aqui É uma triplicinha também É bastante balinha E também tem Esse docinho Do Vila Cuba Não é docinho Que eu falo docinho Que é uma linha De falar docinho Mas ele é Assim Levemente salgadinho E esse salgadinho Feito de arroz Olha que coisa Mais linda Esses pacotinhos Aqui do Japão Esse é do Rilakkuma Rilakkuma Muito fofo, né Pra trás também, ó Cada um tem Um desenho Diferente dele, ó Coisa mais fofa Tanto eu tenho A vontade de guardar O pacote, né Não dá vontade De pôr fora, não Aí tem mais Essa tripinha Que com esse docinho É um biscoitinho Que ele é durinho Não vou apertar muito Mas ele é biscoitinho Recheado com Um sabor de morango Também Olha só que delícia Então esses são os prêmios Que vai pra casa Da sortuda Ou sortudo Que ganhar Como eu disse pra vocês É muito fácil Participar de sorteio São aquelas quatro regrinhas A primeira regrinha É comentar aqui abaixo Nos comentários do vídeo Tá bom? Qualquer coisa Amo minha mãe Amo ser mãe Amo meus filhos Qualquer coisa do gênero Aqui embaixo Qualquer coisa A segunda regrinha É ser inscrito aqui do canal A terceira regrinha É seguir a Carolina Harumi Lá no Instagram Tá? Que eu deixei aqui de novo E a quarta regrinha É compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Também não se esqueçam De dar aquela olhadinha Na lojinha lá Japão Na sua casa Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Tem muitos produtos aqui do Japão Produtos bons mesmo Então deem uma olhadinha lá Que vocês vão gostar Não se esqueçam O link está aqui abaixo Na descrição desse vídeo E é graças a Carolina Que esse sorteio Está acontecendo No dia das mães E não deixem de participar Do sorteio Tá bom? Então um grande beijo Pra todo mundo Obrigada Carolina Pela oportunidade De fazer esse sorteio E pela parceria Te agradeço muito Por isso Tá bom? Um grande beijo Pra você também Um beijo pra todo mundo Que tá assistindo Que me acompanha E até o próximo vídeo Bye bye Tchau Mua